Oe-ah 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 Vem que elas vão chegar As gays de todo lugar As passiva do meu país Ficando tudo feliz Vai ter bicha inocida No grade em ação E uma estrada Fervida De placa na mão Eu quero um boy Bora Fiscar Um boy Um boy Vai ter babado na cidade Vai ter bicha de todo mundo Atrás do boy O mundo todo Querem levar Querem levar We are, we are Seven billion strong Shining like diamonds Nothing can hide us We are, we are Seven billion stars of the world Lo妹 The world is all The world is home The world is all The world is all The world's all É, we are Bicha, machuda, bombada e mapu Bicha, urso e as trava, tocando o terror Eu quero um boy Bora pescar Um boy, um boy, um boy Vai ter babado na cidade, vai ter bicha de todo mundo Atrás do boy do mundo todo, querendo dar, querendo dar We are, we are, seven billion strong, shining like diamonds, nothing can hide us We are, we are, seven billion stars of the world Now the world is ours Um boy, um boy, um boy, um boy, um boy, um boy, um boy Eu quero um boy Então quero um beijo, mano, bate o cabelo, mano Bora frescar Um boy, um boy, um boy Vai ter babado na cidade, vai ter bicha de todo mundo Atrás do boy do mundo todo, querendo dar, querendo dar We are, we are, seven billion strong, shining like diamonds, nothing can hide us We are, we are, seven billion stars of the world The world is ours We are, we are A CIDADE NO BRASIL